Eu vou fazer um vídeo hoje de novo sobre essa catraca, chave mini pequenininha catraca e ontem eu achei... achei não, quebrou muito galho, porque ontem eu fui mexer numa embreagem e mais uma parte externa, embreagem hidráulica de um carro, do amigo meu, que tem um espaço muito reduzido, que tem uma parte do túnel e a parte do sistema de embreagem do acionador hidráulico fica nesse túnel, você não tem muito espaço, então você tem como é um 4x4, tem muita peça ali, tem T-case, tem escapamento, tem o motor, tem um monte de coisa que te impede de colocar uma chave grande e você tem um... grande nem teria como entrar ali, entraria aqui uma... uma chave... uma catraca, só que eu tinha um quarto, eu tentei colocar, só que é muito difícil, então tá vendo essa aqui que me salvou, me salvou muito tempo, apou muito tempo, tá vendo uma catraquinha de 12, essa aqui é da Belser, modelo... ela tem... algumas lojas tem esse modelo, não é tão comum, e o curioso também que eu já vi lá fora vendendo a Snap-on, várias outras marcas... desse... igualzinho, não sei se vem do mesmo lugar, se a Snap-on encomenda essas... essas chaves de uma fábrica específica que pede para colocar a marca, eu sei que a maioria eles fabricam eles mesmos, só que eu vi esse aqui, já vi muita, muita marca, com esse... esse modelo com... tá vendo Belser, já vi Snap-on, você pode ver que igual, idêntico... tem até... inclusive tem... eu vi um site que tem uma chave, uma caixa, essa aqui original vem numa caixinha verde, que vem todas, já vi na Snap-on ele vem numa caixa cinza, inclusive a caixa é idêntica, idêntica... então quem tiver uma Snap-on, tá vendo, comparar com as Belser, a pessoa vai falar, a qualidade não é... não é a mesma coisa, tá, para alguns tipos de ferramentas, a Snap-on é infinitamente melhor, mas essa Belser dá garantia vitalícia, enquanto eu tiver com a nota fiscal dela, dá problema, eu ligo na Belser, eles pedem a chave e mandam outra, a que quebrou, então é uma garantia vitalícia, tanto essa para o conjuntinho que eu tenho da Speed também, que é maior, então tá vendo, é muito interessante, e tá aí, esse aqui é um casezinho que eu fiz, que você... você enrola tudo, ele vira um estojinho, que eu levo tudo na maleta e aquela caixa me ocupou muito espaço e ela cai também, então ela tem umas travinhas laterais, mas ela acaba caindo, se eu... se eu coloco... tá vendo aqui para não descer, aí você enrola aqui, ó... e enrola, passa essa fita para cá, passa aqui e vai servir que nem um cadarço, põe aqui nesses dois... as duas argolinhas, aí você trava, aí fica, eu coloquei o nome aqui da chave, né, para identificar que todas as minhas maletas, todas as bolsas são iguais, vai ser bem estica e escolhe, então é bem prático, né, esse tipo de bolsa. isso aqui é o que eu fiz, então tem um colega que perguntou a medida, falou, desculpa não passar a medida, mas cada medida, cada chave que eu faço, como eu faço a olho, então não adianta eu passar a medida para você, depende do tecido que você usa mais fino, então ela fica balançando, tá vendo aqui, ó... então eu faço do óleo, eu coloco do lado, risco e costuro, os dois, tá vendo, esse aqui é um nylon, um poliéster bem, bem espesso, tá vendo, e fora também, é um poliéster aqui outro, tá vendo, com hipstop, esse aqui é um pouco mais caro, né, ele não é tão barato esse poliéster, né, mas o bom é que qualidade, você compra um metro, dá para fazer umas 5, 6 bolsas dessas, depende, um metro do verde, mas um metro desse laranja, tem que ter dois, como eu fiz duas cores, né, então tá aí, pra quem quiser também, a ideia de fazer essas bolsinhas, e aqui pra não escapulir, quando você tá vendo esse alitinho, quando você enrola todo mundo, joga pra lá, ela não cai, e tá aí, falando um pouquinho da bolsa e da utilidade dessa catraca mini.